Tudo certo por aí? Se não estiver, calma, muita calma nessa alma. Confie no Senhor e vamos para frente. É Ele quem conduz o caminho dos seus filhos. O texto bíblico está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu leio os versos 13 e 14, que são palavras bem conhecidas de Jesus. Entrem pela porta estreita, porque largue a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida e são poucos os que o encontram. Jesus não poderia ter sido mais claro, mais direto, mais explícito. Entrem pela porta estreita. Como que é a porta? Falar em porta você está entendendo minha linguagem, não é? Ou você fala porta? Eu também sei falar porta, mas para falar porta eu tenho que me concentrar muito. Para mim é mais fácil porta. Mas você está entendendo. Entrem, Jesus diz, pela porta estreita. Sigam pelo caminho apertado, porque no final, diz Cristo, tem vida para você. Mas olha, cuidado. Veja, primeiro um chamado, um conselho. Entrem pela porta estreita e sigam pelo caminho apertado, mas depois uma advertência, há uma porta larga e um caminho espaçoso. Mas essa porta que dá acesso ao caminho espaçoso leva você para a perdição, para a morte. É evidente que quando Cristo diz que a porta que dá acesso à vida, a vida eterna é estreita e o caminho é apertado, Jesus está fazendo um contraste com o caminho da perdição e mostrando para nós que é mais difícil, sim, bem mais difícil andar na direção da vida do que da morte. Interessante que no sentido literal, uma estrada mais larga, mais espaçosa, é mais segura, é melhor. Mas no sentido espiritual é o contrário. A estrada larga e espaçosa conduz à morte, é perigosa. Enquanto que a estrada ou caminho estreito, apertado, esse sim conduz à vida. Cristo está dizendo que é mais fácil vir para cá do que ir para lá. Só que lá tem morte, aqui tem vida. Vem para cá, porque o desejo de Deus é que nós tenhamos vida e vida plena. Jesus não ilude seus seguidores, prometendo facilidades para quem anda nos seus caminhos. Pelo contrário, Ele insiste que a porta é estreita e o caminho é apertado, mas no final há vida eterna para você e para mim. Em realidade, a porta é o próprio Cristo. Ele disse isso lá no Evangelho de João, capítulo 10. E Jesus também diz, João capítulo 14, que Ele é o caminho. Então essa porta estreita é Jesus, esse caminho apertado é Jesus. E você dirá, mas então por que Jesus é assim difícil? Ele não é difícil, difíceis somos nós. Não há problema nenhum na porta e nem no caminho. O problema está em você e em mim. O problema está em nós. É que o caminho do Senhor é o caminho da pureza e nós somos impuros. É o caminho da bondade, da santidade e nós somos maldosos e pecaminosos. Por isso que é difícil para a gente andar por esse caminho. Por isso que é difícil para a gente seguir com Jesus. Mas vale a pena, porque no final tem vida para a gente. Ei, é difícil, mas é possível e mais do que isso é maravilhoso. Não fique pensando que as coisas difíceis, elas são necessariamente ruins. Há muitas coisas que são difíceis, porém são boas e até as melhores. Deus lhe abençoe. Se está difícil, permaneça aí. Não saia do caminho, porque Deus tem vida para você. E volto a dizer, é possível sim, apesar de toda dificuldade. E mais do que isso, é maravilhoso. Quem está nesse caminho sabe de onde veio, onde está e para onde vai. Não saia jamais dele, não se afaste de Jesus por nada. Você está no lugar certo, você está no caminho certo, você está andando com a pessoa certa. Deus lhe abençoe. Pai querido, tu sondas os corações e sabes todas as coisas, Senhor. Quantas vezes consideramos de fato o teu caminho difícil, porque a nossa inclinação, a tendência da nossa mente e do nosso coração muitas vezes é para o mal e para o pecado. E tu nos chamas para uma vida de santidade. Mas ajuda-nos, Senhor, a não nos desviarmos, a não nos afastarmos, a permanecermos em ti sempre, até o fim. Em nome de Jesus. Amém.